Diana Lopes do Big Brother como lida com as críticas Diana Lopes foi uma das concorrentes mais polémicas da presente edição do Big Brother da TVI. Esta terça-feira, 13 de dezembro, a empresária Nortenha esteve a responder algumas perguntas dos seguidores no Instagram e uma delas foi Como é lidar com as críticas? Fazem parte. É humanamente impossível conseguirmos agradar a toda a gente. E acreditem. Até às críticas construtivas fico muito agradecida e respondo com muito amor. Começou por referir. Agora críticas com intuito de ataque e para me rebaixar enquanto pessoa? Finjo demência. Aprendi a relativizar tudo aquilo que não me acrescenta nada de positivo, acrescentou.